Bom dia, Brasil! 65% de queda na preocupação da alta de juros americana. Lá na Europa, não. Na média, as bolsas estão subindo quase 0,5%. A alta do preço das commodities também ajuda no sentimento positivo do dia. O petróleo está subindo mais do que 2% depois que a Saudi Aramco, lá da Arábia Saudita, a petrolífera, confirmou a fé no aumento da demanda e até subiu os preços. O Brent, que é referência para a Petrobras, está sendo negociado a 71 dólares e 50 centavos, com 2,30% de alta. O minério de ferro subiu 1% essa madrugada em Daniã. E o índice do dólar, o DXY, está subindo 0,1%. Ainda com preocupações de que a redução dos estímulos da economia americana continua normalmente. Da China, novos calafrios. Depois da Caes anunciar na sexta-feira que vai dar calote em 400 milhões de dólares, a Evergrande volta aos holofotes e avisa que realmente vai dar calote as debêntures em dólar. Ou seja, vai dar outro calote e as ações por lá estão caindo 17%. Ah, esses chineses. E os investidores todos seguem de olho na volatilidade do Bitcoin depois do susto de sábado de manhã. Os Bitcoins estavam sendo negociados a 57 mil dólares sábado de manhã e despencaram. Num tiro só para 42 mil dólares, com uma queda de mais do que 20%, como a gente vê aqui na blomba. Agora voltou para a casa dos 50 mil dólares, mas olho no lance, gente. Volatilidades desse nível em ativos normais, sem um motivo aparente, não são um bom presságio. E a Bolsa ia querer ligar para saber o que está acontecendo. Nesse caso, não tem para quem ligar. E a agenda dos Estados Unidos se limita, basicamente, a números de inflação que vão sair na sexta-feira. E por aqui, todo mundo de olho nas falas do presidente da Petrobras, Joaquim Silviluna. Eu sou o Pablo. Bons negócios e uma boa semana. Vai, Torinho! Vai, Torinho!